Salve salve amigos, continuando o trajeto em verso de Bueno Brandão a Socorro Anteriormente aí nós avistamos a Cachoeira dos Machados 2, são duas quedas grandes, muito bonitas Nós avistamos pela estrada, isso é muito massa É claro que de perto deve ser uma visão incrível, mas vamos numa época aí que tiver mais água né, pra Cachoeira tá com bastante volume, tá bem cheia, que aí fica legal Bom aqui, deve estar numa altitude em cima de mil metros com certeza Nós estamos andando aqui na nossa belíssima Serra da Mantiqueira Olha só esses vales, esses campos, lugar muito bonito Olha o tamanho dessa montanha aqui, minha esquerda, Super Teneré Sente esse visual hein, ó, chegar lá em Socorro 20km, tá pertinho Muito top Estrada aqui no trecho que é de Minas Gerais, bem ruim Bastante buraco, só que você fica na parte alta aqui, tem uma visão muito bonita Aqui você sai no Hotel Fazenda Terra dos Sonhos, a minha direita, a entrada dele aqui Ele fica bem no meio do vale Esse visual que é animal, ó Muito top, hein Aqui ó, pão de queijo, dá pra gente ter comprado aqui Mas tudo bem, vamos seguir viagem Então pessoal, aqui Dá uma sugestão pra quem gosta de fazer aquele passeio em estrada com paisagens bonitas Aqui é uma estrada de fácil acesso Um visual muito bonito Uma cidadezinha pacata Mas você sai numa região bem legal Porque dali de Bueno Brandão Você tem um ecoturismo muito forte Dá pra visitar as cachoeiras, trilhas e tudo mais Olha esse visual Puta vida Caramba Então pessoal, é assim né Você tá andando, de repente você vê uma paisagem que muda do nada E fica um espetáculo Você acaba perdendo o que você tava falando Nossa, olha isso Animal, hein Show demais Então Você sai ali no circuito, você tá no circuito das Serras Verdes E dá pra seguir Sentido Fernão Dias Sai em Confidentes Dá pra ir em Senador Amaral Ouro Fino Jacutinga Monte Sião São lugares muito legais Monte Sião já é uma cidade mais bacana pra levar as patroas É um tipo de lugar que elas podem fazer compras Vou segurar aqui Vou segurar aqui Aqui tá meio liso Esperar elas passarem Essas mulher tão pilotando demais, hein Então Dá pra você sair em cada lugar diferente E como tudo nessa região que você tá passando pela Mantiqueira Então a paisagem, o caminho inteiro é isso aqui É montanha, vale Lugar com pedra Animal Mirantes Aí você acha barraquinha pra comprar coisa na estrada Restaurante na estrada Então eu gosto muito Desse mototurismo, né Você ir pro lugar E encontrar surpresas Que nem o restaurante que nós almoçamos hoje É um restaurante que eu já não conhecia Foi a recomendação de um alambique que eu passei Agora há pouco Agora há pouco não, né Que eu passei na ida Ele falou pra mim Olha, o pessoal tá falando que aquele ali tá um pouco melhor a comida Nós fomos Comida mineira pra variar Sempre maravilhosa E vamos descobrindo, né Tem um outro restaurante ali no início da cidade Que já haviam recomendado Aí eu só não fui nele por causa das meninas Que é o Xodó da Serra Mas de boa Isso aí são motivos pra voltarmos aqui novamente E olha como é que a paisagem vai mudando Olha que legal Faço num trecho Campos Aí você chega aqui Já tem um pouco de mata atlântica nos morros Muito legal isso Muito bacana você ver essa transição de vegetação É serra negra Eu acho que é uma serra negra exatamente Por causa que lá nos morros A vegetação é tudo em mata atlântica Então é uma vegetação escura Enquanto você vai mais pro sul de Minas Já são campos Em cima da serra E aí já é um capim amarelado É igual no sul Você vai na Serra Catarinense É um capim amarelo Mas um amarelo diferente do capim que tem pra cá É muito massa isso Então você vai descobrindo esses detalhes Conforme vai conhecendo a diversidade que cada lugar tem a oferecer A Dayane depois do almoço ela trava Ela vai mais devagarzinho A Lu tá com pressa de ir embora Ela já cola aqui Mas é isso pessoal Acho que a parte mais bonita do caminho aqui Foi filmada com sucesso Eu vou encerrar esse vídeo pra não ficar muito longo E na sequência faço outro Beleza amigos? Então é isso aí Aquele abraço E fui Deixa eu só pegar uma descidinha aqui Que eu já desligo a GoPro Não tem descida Vamos desligar então